A primeira etapa necessária para se realizar uma pintura, antes de mais nada, como eu já tinha falado nas aulas anteriores, é uma foto revelada em alta resolução e uma foto de boa qualidade. No caso aqui eu tenho a foto 30x40 no fosco. E como eu vou pintar a parte do bico, eu tenho que fazer uma análise de quais as cores que tem no bico. Não basta só pensar assim, é preto. Eu tenho que fazer uma análise das variações do que a gente chama de preto. Por exemplo, aqui essa ponta de bico eu tenho ela muito escura daqui para baixo e tem manchas nesses locais aqui que são manchas escuras isoladas. E aqui eu tenho uma determinada cor, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Na verdade, assim, não é nem cores diferentes, é basicamente de uma mesma cor com diferentes valores, ou seja, graus de escuro e claro, diferente, né, por causa da luminosidade que recebe. Fazendo uma análise, aqui eu tenho o que seria o que a gente pode chamar de preto do bico, né, porque quanto mais eu subo, eu vejo que já não é mais tão preto assim. É bem escuro, mas tem algumas linhas, assim, de cinzas mais claras. Então, aqui eu tenho esse que é o mais escuro de todos, ele se repete aqui. Aqui ele está quase preto, mas um pouco menos. E aqui ele está menos ainda. Até um pouco para o lado de marrom, uma cor quase que meio que laranja ou roxo, são cores até um pouco indefinidas. E eu tenho que ficar atento nos formatos também, né, dessas sombras. Aqui eu tenho um formato, aqui faz uma coisa assim, um bico, depois uma voltinha. Essa é uma cor escura no meio de umas cores mais cinzas. Eu tenho um buraco entre as duas partes que formam o bico, né, que é bem escuro. Essa parte aqui, que tem nessa linha fininha, ela é mais quente, ou seja, vai predominar vermelho e amarelo, ou laranja. E essa parte de cima é mais fria, isso é devido à posição, devido ao ângulo que recebe luz e a própria superfície. Então, é interessante sempre fazer essa análise antes. Aqui, quando o bico encosta na pena, eu quase não tenho divisa dos dois, é quase que as duas cores se unem, né, a parte do bico com a parte da pena. Quase não tem muita diferença, como tem aqui nessa parte, que é um contraste bem visível. Então, o que a gente tem que identificar é locais que tem contraste bem visível, local que não é contraste tão visível assim. Inclusive, essa cor aqui, rodeada de escura, parece que é clara, mas não é clara. E aqui eu já tenho uma parte que é um pouco cinza mais clara ainda. Aqui eu vejo um cinza bem azulado, antes de chegar nessa cor quase branca. E aqui, praticamente branco, nessa parte superior. Aqui eu tenho alguns cinzas também, até um pouco, algumas partes amareladas. Essa é a primeira análise que tem que ser feita, né? Qual é o... onde acontece essas mudanças dos valores. E antes de ir diretamente para preparar as cores e começar a pintar, gostaria de fazer uma seguinte observação. Eu vou utilizar aqui uma folha transparente, né? É uma... aquelas folhas compradas em papelaria para retroprojetor. Vou colocá-la aqui. Porque essa folha, ela vai me permitir que eu faça algum... que eu faça alguns traços por cima da foto, né? Nessa transparência, para que não estrague a foto. Para me explicar melhor. Porque uma das coisas mais importantes da pintura é o ver. Se a gente conseguir perceber onde é uma cor, a mudança de uma para outra, onde é a mudança de um valor para o outro, já é o primeiro passo. Se eu for para a pintura, mesmo que eu domine mistura de cor, saiba os pincéis que utilizar, saiba a ordem, saiba a ordem. Mas que eu não saiba interpretar bem, eu vou ter alguns problemas de identificação, né? Depois, na hora que for pintar. Então, o que eu vou fazer? Eu estou usando uma caneta piloto aqui, uma caneta piloto, para poder meio que marcar. Isso aqui eu chamo de mapeamento. Então, essa é a área mais escura do bico, né? Aqui eu tenho uma outra área mais escura também, ela se restringe aqui. Porque aqui, entre essa área até essa, já é um pouco mais marrom, um pouco mais claro, um pouco mais cinza. Se essa aqui é essa parte marrom, ou cinza mais claro, e se essa parte aqui é quase mais para preto, então a gente já deduz que aqui eu tenho que ter uma intermediária. Então, eu vou tendo assim, para que eu consiga deixar esse bico arredondado, eu tenho que ter os cantos mais escuros, as bordas, vamos dizer assim, né? E os meios, essa parte do meio um pouco mais clara. Só que isso não é padrão, né? Cada ave, de acordo com a posição, de acordo com a posição da iluminação, a posição da cabeça, tudo muda. Eu faço uma análise criteriosa daquela posição que eu estou escolhendo, né? Então, essa parte aqui embaixo ficou muito escura, porque tem essa luz que está vindo da esquerda e acima, essa parte aqui naturalmente ficou muito escura. E tem imperfeições no bico, imperfeições no relevo, que fazem com que fique mais escuro também. Então, esse é um desenho de uma área escura. Aqui eu tenho essa parte, ó, que é a transição. Como assim transição? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais forte aqui. Dessa parte, para o lado esquerdo, eu tenho a luz. Então, se eu tenho a luz, eu tenho essa parte aqui, ó, que eu chamo de parte intermediária. Ou seja, aqui eu tenho muito escuro e são espaços bem pequenos e bem próximos, né? Aqui eu tenho o muito mais claro e aqui eu tenho um intermediário, um que não é nem muito escuro e nem muito claro. E esse intermediário é um valor ligeiramente azulado, até aqui no meio. Daqui para baixo, ele já passa a ser uma cor quase que marrom, né? Ou então uma cor assim. Então, eu vou pensar se nessa parte aqui, ó, ela vai ter a seguinte transição. Eu penso naquela escala de valores. Esse aqui é o mais branco, esse aqui é o segundo, esse aqui seria um terceiro, esse aqui seria um quarto, esse aqui seria um quinto, um sexto, até chegar no sétimo. Então, quanto mais eu conseguir fazer essa transição de valores, mais arredondado eu vou conseguir que o bico, né, se torne. E aí, diferenciar, como eu tinha dito antes, essas partes, eu chamo de formas sombras, porque é chamado de formas, porque são formas que não tem um nome específico. E sombras, porque eu tenho sombras de diversos formatos, de diversos graus, de diversas intensidades de luminosidade, né? Eu tenho essa mais luminosa de todas aqui no alto, essa segunda mais luminosa, então vem um degradê nesse sentido, de cima para baixo, aqui da esquerda para a direita. E tenho também de cima para baixo aqui, ó, nessa parte, né, levando aqui, ó, assim, nesse sentido eu também tenho esse degradê. Então, feita essa parte que eu considero que seja mais importante, agora sim vamos para a parte da mistura de cores aí, para poder começar a aplicar isso na tela. E olha só que legal, eu tenho aqui a transparência que eu utilizei para fazer as linhas, e o legal é que dá para me perceber, porque eu já tive esse cuidado de fazer esse desenho, né, já com, marcando as manchas, não só fazendo assim, ó, a parte final e o começo de cada parte do bico, mas fazer também esse desenho das manchas. Vamos só dar uma olhada aqui, eu vou tentar puxar até chegar a um ponto, ó, aqui assim. Então, eu já encaixei esse buraco aqui, né, que é esse, eu vou encaixar ele aqui, ó, encaixei. E essa estrelinha, essa manchinha que tem aqui, ó, estranha, está aqui embaixo, eu vou encaixar ela aqui também. Olha só que bacana como já eu tive essa preocupação com essas formas antes mesmo de começar a pintar. Então, é interessante já estruturar e deixar bem desenhado isso antes, ou desenhar no meio, à medida que for pintando, né, eu acho que é mais prático, eu separo as duas coisas, né, o momento de desenhar e deixar bem estruturados os locais, onde vão ser cada mudança de mancha. Depois eu já deixo preparadas as cores, para quando eu for pintar, eu somente pintar e não precisar ficar aí raciocinando muito a cerca do desenho, a cerca de mistura de cores, né. Eu vou usar aqui o branco de titânio, um amarelo cádimo escuro, o número 37, esse vai ser bom para as cores quentes, o vermelho cádimo claro, que é um laranja, o laranja é sempre um bom, uma boa cor para escurecer, né, cores muito escuras para levar elas um pouco para a cor castanha, o vermelho da China, 57, um vermelho bem intenso aí, o verde cúpico claro, que é o verde 89, e o azul ultramar, né, 68, todas as cores aí da marca Corfix, que eu estou utilizando. Bom, e se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal e não viu a pintura da outra arara, então você deve estar se perguntando, né, e cadê o preto? O preto eu faço ele, que eu chamo de preto cromático, aqui eu vou usar a mistura das cores complementares, as cores opostas, no círculo cromático, que é o verde com o vermelho. Interessante assim, se você não conhece ainda esse conhecimento sobre as cores complementares, né, as cores, como fazer cinzas cromáticos, e assim por diante, dê uma olhadinha aqui no canal, tem uma playlist aí, com alguns vídeos só, falando sobre esse assunto, né, como você fazer o seu próprio círculo cromático, e assim por diante. A gente pode perceber, quando eu misturo aqui, na parte limpa da espátula, da paleta, né, com a espátula, esfrega, dá para ver uma cor meio cinzenta, já saiu um pouco o aspecto verde, né, e vermelho também, porque é a mistura desses dois pigmentos, né, que dá essa cor bem semelhante a preto. Se ficar muito para o lado do verde, a gente vem e acrescenta mais vermelho. Se ficar muito para o lado vermelho, a gente volta e acrescenta mais um pouco de verde. Lembrando que esse verde que eu utilizo é o verde cúprico, por ele ser um verde um pouco mais quente, comparado ao verde esmeralda, que são verdes monopigmentares. E, ou seja, feitos a partir de um pigmento só, né, são tintas com intensidade maior, de poder de coloração maior. Aqui eu vou usar também, ó, ainda o azul, o ultramar, porque aí o azul, essa tríade, dá o escuro perfeito, bem semelhante a preto mesmo, mas mais bonito, porque o preto, quando ele seca também, ele fica um aspecto meio fosco, né. Então, que esse aqui não fique, fique, mas fique um pouco menos e as misturas ficam mais interessantes. Aí eu fiz essa cor, as demais vão ser clareadas com branco. Bom, essa seria a escala base, né, não quer dizer que eu vou usar somente essa escala, a gente pode ver que foi semelhante a uma escala de cinza, como se eu fizesse preto com branco, né. E nessa escala, eu vou fazendo pequenos ajustes, tipo, no lugar, vamos supor que eu preciso dessa cor, dessa cor ligeiramente amarronzada. Então, marrom, é quando eu misturo aos cinzas, uma cor é um pouco de laranja, né, que é o vermelho-cádio-maranjado, e um pouco de azul, que são uns pares de complementares que eu tenho aqui, além do verde e vermelho. Só que eu deixo predominar um pouco de vermelho, né, o vermelho é um laranja aqui, né, o vermelho-cádio-maranjado. Aí eu tenho essa coloração um pouco alaranjada, e eu posso ir utilizando essa, a foto, vou colocar aqui do lado, né, e fazendo o teste, vai comparar, para ver se está parecido. Eu acho que eu posso ficar muito mais laranja ainda. Então eu venho misturando, vou mais laranja ainda, de repente, ah, não é esse tão tão claro. Então eu pego o valor mais escuro um pouco e acrescento laranja nele. E aí eu deixo bem laranja. Se caso eu precisar dele um pouco mais quente, eu ponho amarelo também, um pouco, né, dá uma esquentada, dá uma amarelada mesmo. Aí eu venho novamente fazendo a comparação com as cores, para ver se está batendo mais ou menos. Ah, eu acredito que possa ser até mais vermelho. Se eu colocar mais vermelho, vai começar até dar uma pequena inclinação para uma cor meio que lilás, né, um pouquinho de, como se fosse violeta aqui, quase que uma cor. para o lado de roxo, né. Então essa também é uma cor que é utilizada. Só o que é preciso ficar atento nessa questão do preenchimento. Na hora que eu ver o que eu for misturar, a cor que eu for misturar, eu me pergunto se essa cor que eu estou vendo, se esse valor que eu estou vendo, mais o valor, né, que é em relação à luminosidade, tipo, o valor é assim, é uma mesma cor, só que ela é muito clara, média e muito escura. Então se é esse valor dela muito mais clara, eu me pergunto assim, se esse valor é assim, quase branco, cinza, ou se esse valor é assim, azulado, ou se esse valor é quente, um pouco mais de laranja e amarelo. Então são semelhanças, são bem parecidas, né, são bem próximas, mas são diferentes. Isso dá todo um aspecto natural na pintura. Só que eu tenho que me fazer essa pergunta. Se o lugar que eu vou preencher, se ele é mais frio ou se ele é quente, se ele predomina azul ou se ele predomina amarelo e laranja. E além disso, se ele é o mais claro, esse é o valor mais alto, se não é tão claro assim, então eu faço a mudança para esse valor vizinho. Daí a necessidade de eu ter pelo menos essa escala de cinco valores pronta já antes de começar a pintar. E à medida que for pintando, se eu perceber que precisa ficar um pouco mais verde ou um pouco mais vermelho ou um pouco mais de laranja que vai ficar marrom ou um pouco mais de amarelo mais quente ou um pouco mais de azul que eu vou deixar a cor mais fria. Por exemplo, aqui, se eu pegar esse penúltimo valor do mais claro para o mais escuro e acrescentar azul, ele vai ficar ainda mais frio. Eu vou criar uma pequena diferenciação nele. E já fica uma dica aqui, geralmente quando a gente caminha em direção à luz, a gente vai usar uns tons um pouco mais quentes. E geralmente quando a gente caminha em direção à sombra, a gente tem normalmente uma predominância de cores mais frias. Isso é claro, tem as suas exceções e eu vou demonstrar isso agora na prática. Bom, então eu já tenho aqui organizado a tela desenhada, já tenho uma aula anterior onde eu pintei o fundo, tem a imagem impressa aqui, a foto já revelada e tem as cores preparadas aí que eu acabei de ensinar. na verdade eu vou usar muito as duas primeiras, as outras duas eu fiz até em menor quantidade para não ter o risco de sobrar muito. E então vamos para os pincéis. Quais são os pincéis? Vou usar três pincéis básicos. Uma série 44-16 da Condor, essa é uma série de pincéis chatos, bem bacana essa série. Vou usar uma série de pincéis redondos também, no caso a série que eu vou utilizar aqui é 44-15 de numerações diferentes, o número 6 e 12 e o pincel da Tigre que é o pincel pelo de Marta, esse aqui deve ser o número 14 ou 12 e tudo, lembrando que o pincel é conforme o tamanho, né? Então agora chegou o momento de começar a aplicação. Eu venho inicialmente fazendo um preenchimento e eu vou utilizar os pincéis que eu mais vou utilizar aqui vão ser os pincéis desse cabo mais escuro, né? E os chatos. Eles têm essa pontinha prateada aqui que torna o pincel um pouco mais longo, né? Eu gosto dele por esse motivo e dele ter uma série bem firme que facilite bem o preenchimento. Eu faço todos os mais escuros, o preenchimento dos mais escuros. E aqui não tem uma orientação assim de alguma coisa específica. Eu preciso pensar assim, a área que está presente. Então eu já tinha feito um mapeado antes lá na foto, fazendo a visualização. Eu vou até fazer essa marcação aqui de onde que estão esses mais escuros aqui também na foto e a partir disso eu faço o preenchimento. Então eu já vou buscando preencher com bastante atenção para não avançar muito esse escuro onde ele não deve. Uma coisa que eu costumo falar aqui é que o que mais faz demorar uma cultura em termos de execução é o retrabalho. O que é o retrabalho? O preto, por exemplo. Eu não posso atravessar, não posso passar dessa parte aqui porque dessa parte aqui para cima já não vai ser tão preto, vai ser um pouco mais claro, um valor mais alto. Então se eu passar essa cor preta e subir mais e depois eu ter que voltar com outra cor clara por cima fazendo correção então isso é um retrabalho. Então na verdade a gente tenta fazer o mínimo possível de retrabalho é quase impossível você pintar e ir ficando tudo prontinho cada cor no seu lugar devido porque às vezes simplesmente tem algumas partes que nem dá mesmo. Seja porque em alguns momentos as cores vão se mesclar e às vezes a gente no preencher a gente acaba avançando uma cor para cima da outra então para isso é interessante ir trocando de pincéis quando chegar a uma área pequena eu uso um pincel menor quando chegar a uma área maior eu uso um pincel um pouco maior. Então feito essa análise eu vou fazer o preenchimento de todos os mais escuros e depois avanço nos demais da escala. feito já esse primeiro preenchimento com todos os mais escuros pretos no caso preto cromático que eu utilizei vou passar agora a utilizar o segundo só que acrescentando muito vermelho e muito azul para ficar a coisa bem mais para o lado de violeta mesmo um pouco para o lado roxo e inclusive quando a gente mistura a cor se caso você tenha alguma dúvida se caso a gente quer ter a certeza se essa cor está correta ou não o que a gente pode fazer é isso pegar a tinta e aproximar daquela área que a gente vai pintar para perceber se ela está coerente ou não agora eu sigo fazendo esse preenchimento em todas as áreas que eu vejo que é dessa cor que é mais o bico de baixo e um pouco nessa lateral quando sai do preto que eu já deixei uma borda não preenchi todo de preto já para fazer com que esse bico faça um pouco daquela curva eu preciso que ele fique um pouco mais claro então daí o motivo de eu não ter preenchido tudo e mais uma vez volto a lembrar o preenchimento se dá em X ou seja eu passo a frente e as costas do pincel e no momento que eu vou entrar um valor dentro do outro eu encosto levantando um pouco o pincel desse jeito eu não não vou estragar não vou entrar na outra na área da outra cor né aqui tem que seguir aquele ditado aduadoado cada um no seu quadrado sempre faça essa brincadeirinha sem graça no ateliê mas é uma forma aqui com os alunos presenciais onde eu dou aula que é uma forma da gente lembrar bem não esquecer desse aspecto no momento preencher preenchendo mantendo cada parte no seu devido lugar então com essa cura eu vou preencher quase que o restante do bico todo exceto a parte de cima aqui um pedaço da parte de baixo que vai ser um pouquinho um pouco mais diferentes né bom então agora eu já preenchi todos os mais escuros o segundo mais escuro e aí eu sigo avançando a escala esse aqui já é um valor um pouco mais intermediário e mais uma vez eu vou utilizando ele e acrescentando bastante vermelho né da China aqui porque esse vermelho ele aproxima mais das colorações mais claras e aí eu vou pintando e observando por exemplo ah mas está ficando muito claro e precisa ficar mais amarronzado então já vem um pouco nu com a mistura aqui de laranja um pouco de amarelo se precisar eu volto no verde né e no azul e tudo mais mas faço sempre uma provinha e vou ajustando porque nessa transição eu preciso tomar cuidado para a cor não ficar não chegar ainda na mais clara de uma vez então para isso ao invés de eu passar diretamente para o mais claro o próximo na sequência aqui eu começo a utilizar esse mais claro com o anterior ao invés de já passar por mais claro de uma vez e sempre fazendo essa transição com esse anterior ou seja dando pinceladas bem curtas para fazer essa essa transição de modo a não de modo a manter um pouco os desenhos né os desenhos daquelas formas sombras que eu estipulei no desenho né na estrutura assim na visualização lembrando que encher partes maiores com um pincel maior quando chegar em partes pequenas com a outra para troca para um pincel pequeno isso acaba que faz com que a gente ganhe tempo né assim seja mais tenha mais praticidade porque se eu for preencher alguma parte grande com um pincel pequeno eu vou demorar um pouco mais se eu for preencher uma parte né muito pequena e usar um pincel maior é provável de eu perder o controle e avançar um pouco né avançar demasiadamente uma cor em cima da outra pode trazer alguns retrabalhos e assim mesmo tendo áreas pequenas eu posso usar um pincel maior só que preencher aquilo que me permite no máximo né olha que eu estou fazendo isso com esse vou passar agora para o pincel para o valor um pouquinho só mais claro para representar esse que está mais marcadinho no meio né pode perceber assim nesse início é difícil manter um pouco do padrão das manchas né é claro que eu tento preencher aqui eu vou trocar o pincel com o pincel menor para poder trabalhar mais nessas pequenas áreas ó para buscar não distorcer vamos dizer assim o desenho porque às vezes a gente até faz o desenho bem estruturado mas pode ser que na hora de preencher a gente vai eu costumo dizer assim a gente vai empolgando né de repente a gente está preenchendo onde não devia e nem se dá conta e quando vai se dar conta já fez uma uma parte com uma diferença grande que vai dar diferença que vai dar né problemas depois que vai demorar para que a gente possa ajustar então esse é o preenchimento da base e agora antes de passar para o de cima que já é um um tom um pouco diferente ele já é um pouco mais frio relacionado com o de baixo eu começo a fazer os desenhos novamente então eu vou colocar mais uma vez esse mais escuro só que agora o jeito de pintar o jeito de se aplicar as cores ele tem que mudar eu não posso pôr a cor mais do mesmo jeito ou seja na base quando eu tenho somente a tela eu posso pôr força o tanto que eu quiser que a cor vai ficar né tal como ela é agora depois da pintura já né a pintura úmida a base úmida e tendo que colocar outra cor por cima então tem que ter alguns cuidados específicos como por exemplo eu quero redesenhar de novo essa mancha que ela ficou sem as pontas aqui então eu preciso pegar um pouco mais de tinta dar pinceladas com um pouquinho mais de tinta mas não muito eu não posso fazer essa pintura muito empastada eu tenho que evitar um pouco o excesso e buscar o equilíbrio aí né não é muito grosso mas também não sem tinta mas pra aqui a pincelada uma cor pegue por cima de outra que ainda está húmida eu tenho que pegar mais atrás do pincel e buscar trabalhar com pouquíssima força né eu coloco um pouco mais de tinta um pouco mais de força pra ir estruturando aqueles desenhos ou escurecendo ou clareando aí lembrando áreas bem pequenas eu utilizo um pincel pequeno áreas maiores uso um pincel maior vou desenhar aqui assim e no momento que a gente vai pintando a gente vai descobrindo que tem algumas cores que funcionam bem quando mescladas as outras e outras não agora como decorar tudo isso é impossível isso é somente com prática e repetição a gente vai saber qual algumas colorações alguns valores que se misturam bem outros não se misturam tão bem assim vou pegar um pouco do mais claro também acrescentar com o emelho amarelo pra deixar a cor um pouco mais quente engraçado que esse claro aqui é como eu disse ele aparenta ser muito claro por ser um claro que está na sombra então não posso clarear demais a ilusão de ótica faz a gente perceber que ele é um pouco mais claro do que parece ou seja ele parece ser mais claro do que é geralmente por estar rodeado de cores mais escuras isso faz criar esse efeito de ilusão aqui nesse processo de acabamento tem que pegar o pincel bem na ponta porque essas linhas essas manchas essas pintinhas tudo isso essas irregularidades do bico são feitas com a ponta mesmo do pincel ou aqui nesse caso dependendo eu posso trocar para aqueles pincéis que eu já tinha deixado separado pincéis redondos aqui eu deito o pincel bem e vou colocando literalmente pintinhas de cor mais clara pintinhas de um valor mais claro para criar um pouco dessa textura aqui aqui já eu tenho um espaço sem uma área sem essa sequência de pingos e depois volto a ter algumas linhas novamente então quanto mais eu vou me aproximando da sombra naturalmente mas essas linhas vão escurecendo e quanto mais eu vou chegando próximo da área iluminada mais essas linhas vão clareando então esse é um aspecto aí interessante se observar no momento que se realiza a pintura né pensa sempre se a pintura está na área clara ou se está na área mais escura né que isso vai determinar a predominância dos valores presentes ali aqui eu usei também pincel fino para fazer essa borda vou voltar para o pincel maior só que agora eu já vou pegar um pincel um pouco mais macio e molhar só a ponta do pincel no óleo para ele ficar ligeiramente umidificado e dessa forma eu tenho um pouco mais de controle na pincelada e vou agora começar a ajustar buscando ter uma maior precisão né em relação comparando ao modelo para ajustar aquelas formas que mudaram por exemplo esse escuro aqui ele deixou de ser tão escuro então vem aumentando ele e sempre quando a gente coloca uma cor ou um valor seja qualquer um né dos dois eu coloco que é colocar o pincel com uma quantidade maior de tinta eu defino o desenho daquela área após isso eu limpo o excesso da tinta do pincel e vem com o pincel sem tinta fazendo aquela transição esfumando um pouco as bordas dessa cor que foi colocada para que ela não fique muito destacando demais né para não fique muito saliente em relação às outras e tudo que eu vejo que ficou muito intensificado eu posso fazer isso o pincel pelo de marca nesse sentido ele é muito bom por ser um pincel macio né ou seja um pouco mais macio do que os demais que eu já utilizei é claro que tem inúmeros outros pincéis chatos que tem que ser utilizados também essa questão da utilização do pincel é só uma escolha pessoal mesmo e até não só pessoal mas aquilo que está mais mais viável para você no momento então esse processo de fazer pequenas manchinhas ele é assim um processo de paciência e observação né porque você observa lá no modelo vê o que precisa ser mudado tenta mudar e às vezes não fica fica faltando escuro você vem com uma cor um pouco mais escura e avança dando pequenas pinceladas para escurecer um pouco pode acontecer de estar escurecendo de repente perceber que escureceu demais então tudo isso é um processo de ajuste né daí o nome né artes plásticas né porque tem essa plasticidade essa possibilidade do do puxado empurrado formado reorganizar sempre né para chegar a um determinado fim para algumas cores mais vivas por exemplo eu tenho uma cor aqui que está bem marronzada assim puxando para o lado de laranja eu posso trabalhar com as cores próximas de puras aqui eu estou pegando o vermelho e o laranja quase que puro porque quando eu coloco ele na pintura acaba que a pintura está molhada quase está molhada então não vai ficar aquela cor que eu misturei vai ficar aquela cor que eu misturei mais a cor que está lá na tela então eu vou ter já uma mistura aqui eu preciso deixar um pouco claro aqui nessa parte que é uma espécie de curva que faz então eu estou deixando um pouco mais amarelado com algumas manchinhas aqui também algumas manchinhas um pouco mais amareladas e no canto no canto no final quando o bico enfia embaixo do outro eu não posso ver essa linha então assim são pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento no momento de se pintar qualquer coisa animal e retratos especificamente que exigem uma atenção redobrada e aí eu lembrando que eu não fico muito tempo demasiadamente grande para ajustar porque senão acaba que eu fico me cansando muito de uma única coisa e quando eu vou para as outras eu estou demasiadamente cansado eu estou o máximo até aqui preencho um pouco a outra parte e logo em seguida assim que eu estiver preenchido a outra parte ou enquanto preencher a outra parte eu posso voltar e fazer pequenos ajustes para mais ou para menos um pouquinho mais claro um pouquinho mais escuro empurrar alguma cor clara ou puxar uma outra fazer algum um bico essa cor aqui por exemplo ela pode ficar mais quente então eu venho aplicando um pouco mais de laranja com o amarelo por cima uma série de ajustes que eu posso ir executando aqui nesse processo de acabamento uma coisa interessante de se fazer quando a gente pinta é enquanto você estiver fazendo essa etapa de ajuste das cores e ajuste dos valores é interessante você levantar um pouco e olhar de longe o quadro e o modelo que a referência que você está fazendo ou então mesmo de perto mas assim fechar um pouco os olhos de modo que a imagem fica ligeiramente embaçada também ajuda a identificar as cores de uma forma melhor ajuda a gente a comparar melhor o modelo com a pintura que nós estivermos fazendo aí no momento aqui eu venho com o pincel macio agora para fazer alguns ajustes de cor eu estou colocando um pouco de vermelho para ficar uma coloração ligeiramente rosada ou ligeiramente puxando para o violeta e assim por diante quando chegar a uma área um pouco menor aí eu já faço a troca para um pincel menor de repente para fazer um detalhe mais específico e aqui lembrando uma característica caso você estiver pintando e a cor não estiver saindo igual agora não é tão assim obrigatório vamos dizer assim ter uma cor 100% idêntica até porque nesse momento o que a gente precisa preocupar mais vai ser com a passagem a transição fazer uma transição suave de um valor para o outro e buscar deixar os valores bem marcados por exemplo aqui eu tenho uma parte que é clara então essa parte não seria interessante eu preencher ela de escuro se caso ela ficar com a cor um pouco diferente tipo por exemplo aqui está mais rosada ou mais vermelho e eu não consegui criar esse efeito agora isso eu consigo ajustar e até de uma forma fácil vamos dizer assim depois que a pintura estiver seca e aí tendo a oportunidade em vídeos próximos assim que essa pintura estiver já mais seca eu devo fazer essas aplicações para demonstrar como que vai ser feita essa parte na prática mas de início a gente sempre tenta dar o melhor assim dar o máximo nessa primeira etapa aqui antes de avançar na parte superior eu só gostaria de deixar um pouco mais claro aqui me parece ter uma coisa semelhante a um triângulo nessa parte porque isso vai ajudar a arredondar um pouco mais o bico aqui na parte inferior eu vou literalmente desenhar esse triângulo provavelmente ele já estava aqui aquilo que eu tinha falado anteriormente às vezes a gente vai e desenha a estrutura todinha as cores mas no momento do preenchimento às vezes uma cor vai avançando em cima da outra e isso como eu disse é absolutamente normal depois a gente volta ajustando um pouco mais então já busquei clarear um pouco e vou clarear ainda mais quando chegando aqui mais na extremidade dessa forma eu consigo criar mais uma ideia de arredondamento para essa parte se ela termina toda preta a intenção que dá é que ela fica muito chapada plana sem aquela variedade de claro e escuro no final feito isso eu vou parar um pouco essa parte inferior e vou avançar para a parte superior porque como eu tinha dito se eu ficar trabalhando muito concentrado em uma única parte eu canso demasiadamente e acaba que não consigo ter um bom proveito aí em poucos momentos pintar outra parte depois eu volto para ajustar novamente o que for preciso e como eu disse se a gente precisar quando tiver bem seco de repente está tentando fazer algum ajuste e não consegue é melhor no momento que estiver trabalhando já com as cores secas essa etapa superior ela é um pouco mais um pouco mais fria já dependendo da posição e tudo mais proximidade uma cor com a outra uma série de fatores aqui que não tem importância definitivamente não tem importância saber o porquê que a cor ficou mais fria ou não acho que o mais importante é identificar o porquê identificar a área em que ficou mais fria e mais quente uma área que ficou mais azulada ou uma área que ficou mais um pouco puxando para o roxo e eu venho fazendo esse preenchimento sempre buscando esfumar bem as cores pelo menos esse primeiro processo de preenchimento eu não separo muito bem aqui essas transições eu faço um pouco mais esfumado mesmo para depois voltar definindo um pouco dos detalhes vou fazer assim vou fazer o preenchimento do restante do que falta dessa parte superior do bico naquele preenchimento em timelapse preenchimento acelerado para depois explicar como é que vai ser o acabamento o que vai mudar a partir daqui essa transição que eu tenho aqui a cor que pega na sombra eu vou pôr mais azul com a cor mais clara e aqui eu divido essa mesma faixa vamos chamar assim com dois azuis um que é esse um pouco mais escuro e o que vai encostar na luz um pouco mais claro dessa forma eu já crio essa diferença a medida que eu vou chegando mais para a lateral ainda eu vou começar a acrescentar aquele cinza mais claro de todos já vem esfumando com o anterior e por último o branco puro por mesmo se bem que um pouquinho da sujeira do pincel faz com que ele já fique um pouco menos puro mas isso é até bom para que a gente aplique a outra cor por cima bem clara e a gente consiga perceber ela bem ela se destaque mais o restante e o mesmo degradê eu faço daqui para lá e faço de cima para baixo só que de cima para baixo é interessante que vai trocar eu já passo a ter colorações um pouco mais marrons não sei é difícil nomear essa parte eu sei que são cinzas se for mais ao pé da letra seriam cinzas cromáticos mais quentes ou então cinzas cromáticos com uma leve inclinação para violeta para vermelho e laranja mais uma vez a gente entra naquela questão de que a pintura é difícil falar sobre as cores é uma coisa mais do ver a gente bate o olho e identifica aquilo que é mais semelhante ou não e sempre faz isso faz uma provinha se eu ver que estou pintando olha no modelo e viu que ficou muito fora ficou muito diferente aí eu não continuo então o certo é sempre fazer uma provinha nesse caso perceber que está ok e continua nesse caso perceber que não não está ok está muito diferente então eu não posso continuar também um degradê de cima para baixo e para fazer essa lateral eu já trabalho com o pincel diferente eu vou usar o pincel chato mergulhado no mídia uma mistura de óleo de aliança com trementina e vou esfumar as bordas bem de leve com o pincel bem inclinado desse jeito eu consigo ter bastante precisão porque é um ponto de bastante contraste e eu tenho que seguir uma continuação aqui bem arredondada vamos fazer o preenchimento como eu tinha falado anteriormente no tempo acelerado e volto em seguida explicando aqui os acabamentos bom finalizado essa etapa de base eu vou fazer uma orientação aqui na verdade duas orientações importantes antes de passar o brilho mais intenso ali em forma de impasto primeira quando eu coloco uma mancha igual que eu voltei a desenhar essa mancha aqui é quase um formato base redonda em cima lembrando a boca de um vaso eu não posso deixar esse contraste muito demarcado então eu tenho que utilizar um pincel macio assim é claro de acordo com o modelo eu vou olhando mas tirar um pouco essa borda e para isso eu preciso trabalhar com os pincéis com o pincel sem tinta passando entre uma cor e outra só que também tentando manter esse formato eu não posso destruir esse formato que eu criei que eu fiz baseado no modelo e criando algumas imperfeições por exemplo quando eu fiz o desenho eu fiz e ficou toda assim bem contínuo mas no modelo ele faz umas pequenas ondulações isso também cada vez mais vai tornando natural então eu procuro deixar alguns pontos de maior intensidade de maior contraste outros eu já venho com o pincel sem tinta um pincel bem macio para se esfumar se suavizar essas transições tem as transições mas nem todas são com uma passagem muito brusca de uma para a outra com isso eu vou conseguindo transmitir aquela naturalidade aquela leveza que tem as linhas as texturas que tem eu mudo a forma de pintar se eu estava preenchendo dessa forma para que ficasse a cor agora eu vou preencher com o pincel meio de lado na verdade não é preencher mas fazer já um pouco da textura representar aquelas linhas porque aí fica bem bem fino geralmente eu levo três etapas a primeira é de fazer a linha a segunda de intensificar um pouco os escuros assim algumas áreas que são mais escuro é claro não vou não vou sair escurecendo aleatoriamente o escuro que tem aqui em cima antes do brilho um pouco mais para preto e outro escuro com um pouco mais de azul que é aquele que eu começo aqui utilizando o azul puro na transição apesar de eu colocar o azul puro ele não não fica puro não fica tão vivo quanto a tinta saída do tubo pelo fato da base aqui está molhada então por esse motivo eu posso ir passando com certeza assim que vai dar certo não vai ficar tão vivo né e aqui eu venho com ele um pouquinho mais claro buscando suavizar essa transição essa transição ligeiramente azulada deixei completamente esfumado mesmo com tudo observando o modelo eu vejo algumas variações pequenas variações a mais ou menos no topo aqui eu tenho uma uma pequena linha uma mancha um pouco mais escura na borda aqui onde vai encostar com aquela parte superior então esses são alguns pontos de azul próximo de puro um azul um pouco mais escuro e bem na virada vamos dizer assim aqui assim eu preciso deixar um um valor mais baixo próximo ao preto isso até ajuda a dar aquela ideia de de arredondamento daquela desse bico o fato de eu ter esse degradê logo depois ter esse bem escuro esse bem claro então isso tudo cria um aspecto muito legal bom os claros é semelhante a esses da parte inferior só que comparando o modelo eu vejo que esses claros que tem no lado esquerdo são um pouco mais intensos do que a parte menor do bico ali né fazendo essas pequenas manchinhas e aí eu vou olhando me parecem que as minhas manchinhas estão ficando todas claras né todas claras assim eu preciso ter algumas manchinhas coloridas também não vou ter manchas claras mas manchas é puxando um pouco para rosa porque puxou na mistura prevaleceu o vermelho e o laranja eu venho fazendo essas pequenas linhas essas pequenas imperfeições o conjunto dessas pequenas imperfeições aqui vai trazer uma beleza uma coisa bem própria bem característica da arara azul mesmo ali onde eu fiz as linhas e os escuros agora eu venho colocando algumas manchinhas mais claras aproveito esse mesmo claro aqui praticamente um pouco mais quente ou seja aumentando vermelho e amarelo para passar nessa 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 parte aqui inclusive fazendo até umas saliências assim uns pontos de curar mais essas pontinhas para avançar um pouco para o outro lado aqui mais azul um pouco próximo de cura acentuar um pouquinho vou esfumar lembrando que ao esfumar a gente empurra ou puxa alguma cor e para finalizar porque assim tem muitas coisas a se fazendo né mas lembrando que a gente precisa o momento se dá por satisfeito vou variar um pouco mais e para isso esses claros especialmente os claros no escuro eu já falei mas não custa repetir né olhar com a letra aberta ou olhar o quadro mais de longe ou até mesmo virar o quadro cabeça para baixo e observar o importante é fazer sempre observações constantes relacionando o modelo e a fotografia para estabelecer uma os pontos e ver quais são os locais onde eu vou ter que fazer pequenos ajustes e lembrando que alguns ajustes que não for possível né acontecer nesse momento de base preenchida a gente volta depois para enquanto a pintura estiver seca futuramente volta para ajustar as cores vou buscar parar mesmo e parar assim com essas cores mais escuras e médias e vou na luz agora a luz é interessante trabalhar com a espátula porque eu tenho uma área grande essa é uma área muito pequena e eu quero que a tinta fique assim mais pastosa para dar aquela ideia de brilho mesmo eu coloco a cor só que aqui é fundamental colocar e levantar a espátula no final do traço né não deixar a espátula muito pressionada nessa pintura aí fica essa mancha assim bem saliente mesmo vou pegar um pincel menor um pouco redondo para tirar um pouco a borda porque ao meu ver ficou demasiadamente separada né essa linha ficou dando um contraste muito intenso então eu vou passar o pincel limpo e sem tinta um pincel pequeno só para eliminar um pouco daquela borda para que não fique muito nítida né essa separação tem essa separação aqui na parte superior um pouco à direita do brilho mas na parte inferior a gente não vai ver o final desse brilho pelo contrário né ele vai começar a entrar em degradê então eu aumento um pouco de azul com vermelho e vem fazendo essa essa gradação aos poucos para a gente não perceber exatamente o final de forma acentuada desse branco para com as outras cores eu vou até trocar de pincel mais uma vez porque é um espaço muito delicado eu digo trocar de pincel para um pincel bem limpo e macio um pincel que eu não tinha usado ainda para poder passar bem no meio mesmo dessas duas cores e aqui é interessante observar que eu não passo assim nesse sentido descendo porque desse jeito eu vou empurrar uma cor para cima da outra eu venho nesse sentido no caso eu mudo na direção da pincelada para me ir misturando aos poucos essa essa diferença agora se eu for puxar nesse sentido é interessante que seja extremamente curta a pincelada a pincelada mais longa é quando eu quero que de fato alongue de fato uma cor avance muito por cima de outra agora vamos dizer assim que eu chamo de pulo do gato para ficar ainda mais com mais beleza cromática o que eu faço eu vou fazer um branco quente então aqui eu vou separar esse claro aqui um pouquinho vou limpar ele com ele aqui mais a parte e com um pouco de branco eu vou acrescentar um pouco de amarelo assim bem pouco mesmo é quase que imperceptível mas é é visível principalmente quando a gente coloca por cima de um branco puro e eu venho colocando um pouco mais desse branco o amarelo no meio daquela área de branco mais puro para criar uma uma pequena variação dos claros e também porque um claro ligeiramente mais quente se destaca muito mais do que somente branco já dá um pouco dessa diferença bem acentuada porque foi um ponto que a luz está batendo com mais intensidade e agora com o pincel redondo eu vou fazendo desenhos assim eu vou empurrando essa transição esse meio que é um pouco maior esse meio da cor da transição do escuro mais claro que é a parte uma das partes mais exigentes que vai precisar maior cuidado eu preciso ter um pouco de divisão entre essas duas cores mas não muita divisão eu aumentei um pouco a quantidade do azul vou aumentar um pouco do preto cromático logo mais embaixo dessa cor mais pra minha direita aqui em cima também e esfumar um pouco mais sempre quando eu for esfumar eu desço o pincel limpo essa tinta essa cor com a tela e se eu ficar o degradê legal as transições bacana mesmo que a cor fique um pouco diferente eu posso voltar depois da tinta seca e ajustar como eu tinha falado anteriormente ajustar alguns detalhes e pra finalizar já adiantar um pouquinho dessa parte também que eu já tinha feito o degradê escuro médio claro esse médio aqui pode ser ligeiramente mais violeta e aqui eu venho fazendo algo semelhante a algumas paisagens na paisagem as vezes a gente pinta uma pincelada assim dando pingos como se estivesse fazendo pingos em letra aí eu venho fazendo esses pingos são bolinhas pra criar um pouco essa textura que não é uniforme eu fiz o degradê um pouco uniforme de base mas logo em seguida eu venho fazendo essa irregularidade que vai perder aquele aspecto muito vamos dizer assim muito certinho muito liso tem que ser algo meio áspero e venho reforçando alguns mais escuros bom por hoje é isso aí vamos encerrando mais uma aula aqui de como fazer o bico lembrando que logo em seguida que essa pinta estiver seca eu vou voltar pra gente demonstrar como que são alguns retoques para ficar ainda mais próximo ao modelo te agradeço por me acompanhar até o final de mais uma aula aqui e te aguardo aí nas próximas aulas onde eu vou explicar aí a pena as penas azuis e os olhos se você gostou do vídeo foi interessante porque você achou que foi útil não esquece de dar o like de curtir o vídeo e de deixar o seu comentário compartilhar com pessoas que você conheça isso faz com que o youtube reconheça que está sendo um conteúdo legal que está sendo um conteúdo bom e recomende também esse vídeo para outras pessoas e aí cada vez mais esse grande ensino de arte que a gente tem disponível nas plataformas de ensino e nas plataformas que a gente pode fazer esse compartilhamento de vídeo chegue ao número maior de pessoas e com isso a gente vai cada vez mais difundindo e divulgando mais a arte a pintura o ensino e a cultura como um todo é isso mais uma vez muito obrigado e até a próxima aula e até a próxima aula